É o barca na batida, neguinho, quem diria? Taca, 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 nos marinar, se cede de verão Pensa que me ilude, sei que tem safada Na hora de sentar, tu pega e tapa na cara Dá o lila gostosa, eu adoro e me amar No quarto pelado, eu vou te botar alombrado No quarto pelado, eu vou te botar alombrado Botar tapinha na cara, vou mordendo sua barriga Eu nem comecei e ela já tá molhadinha Botar tapinha na cara, vou mordendo sua barriga Eu nem comecei e ela já tá molhadinha Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Taca, 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 bota a salsona na rua Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Taca, 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 bota a salsona na rua Ela capricha na sentada, na sentada, na sentada, na sentada Ela capricha Pega leve, baca no beat Quer mais lançar ritos? Acesse no Youtube Canal Bregas da Mídia Pensa que me lube, sei que tem safada Na hora de sentar, tu pega e tapa na cara Dá o lila gostosa, eu adoro e me amar No quarto pelado, eu vou te botar alombrado No quarto pelado, eu vou te botar alombrado Vou dar tapinha na cara, vou mordendo sua barriga Eu nem comecei e ela já tá molhadinha Vou dar tapinha na cara, vou mordendo sua barriga Eu nem comecei e ela já tá molhadinha Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha Taca, 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 bota a salsona na rua Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha Taco, 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 dançam só na nova Ela capricha na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, ela capricha Ela capricha na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, ela capricha 0819-8318-448-7